Por Ti Não suportando a solidão Por Ti Minhas lágrimas rolaram E o meu mundo vem ao chão E eu me perdi na escuridão E foi então Que me transformei no Teu cantor Cantei muitas canções de amor E conquistei o Seu coração E hoje Eu vivo sempre sorrindo Até lhe dei o meu nome E o nosso amor é tão lindo Só por Ti E hoje Eu vivo sempre sorrindo Até lhe dei o meu nome E o nosso amor é tão lindo Só por Ti Me transformei no Teu cantor Cantei muitas canções de amor E conquistei o Seu coração Eu vivo sempre sorrindo E hoje Eu vivo sempre sorrindo Eu vivo sempre sorrindo Eu vivo sempre sorrindo Até lhe dei o meu nome E o nosso amor é tão lindo Só por Ti E o meu nome E o nosso amor é tão lindo E o meu nome